Música Celebrando a certeza de que o Isma vem ao longo dos anos, contribuindo não apenas para a sociedade maior, mas para a construção do Reino de Deus, que germina no coração de cada pessoa que diz sim, a pessoa e ao projeto de Jesus. Música 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 Cada um de nós, se nós de fato tivermos uma dimissão de que podemos ir além do horizonte, o Isma vai conosco. Querido, nós somos o Colégio Isma. Que Deus nos abençoe nos proteja por sempre. Parabéns, o Isma. Muita obrigada. Música 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 Música